Boa noite Você que é o espírito indígena que aparece aqui e que movimenta um monjolo aqui embaixo Nós estamos na beira da selva agora, na beira da floresta E eu tenho um amigo que mora aqui e sabe que esse monjolo se movimenta à noite É você, né? O monjolo funcionando, o antigo monjolo que fica dentro dessa selva aqui E nós não temos como mostrar essa selva agora porque nós estamos fazendo E a gente queria saber se esse espírito realmente age aqui Como é que é? A menina morreu lá? Ela caiu, deu um desmaio nela, ela estava cuidando do monjolo Aí o monjolo bateu nela, foi batendo a cabeça dela e matou Puxa Boa noite Nós estamos aqui hoje no lugar O que tinha aqui que ele fala, ali é cemitério indígena, né? Ali, né? Aqui pra esse lado tinha um cemitério indígena Gente, a gente tá aqui num local totalmente isolado Isso aqui é o meu amigo e primo, Joelso Ele mora aqui, ele que chamou a gente pra poder fazer algumas investigações aqui E aqui como é que era a história? Aqui tinha um monjolo? É um monjolo que diz que a menina faz muitos anos tava cuidando do monjolo Em 19, 15 anos, né? Ela ficou cuidando, ela tinha desmaio, né? Daí ela desmaiou e caiu no colcho do monjolo E o monjolo foi moer na cabeça dela Ela morreu ali Então daí ela ficou, ficou espírita ali E daí hoje incomoda, né? E aqui do outro lado era um cemitério indígena Do outro lado aqui É, isso é coisa muito antiga Coisa antiga Que ali embaixo também tem um lugar, um oratório Que diz que os tropeiros ali passavam E faziam orações, acampavam ali pra poder ir embora Então aqui é um lugar muito antigo, gente E aqui, ó, pra vocês observarem aqui E a mata, vou até mudar pra vocês verem aqui Ó Pra vocês conseguem enxergar Ó A mata Mata pura A gente tá aqui No mato, no escuro E a gente tá aqui só pra poder ter uma noção Uma ideia Vamos ali, Jô Vocês podem ir na frente aqui Com o K2 Que a gente quer saber se realmente É Ele Esse espírito Indígena Ou Ou da menina ali Ele Ele age por aqui Olha, pra vocês observarem Eu vou mostrar pra vocês A gente tá numa área aberta E quem conhece os vídeos Quem já viu os vídeos Sabe que quando a gente tá num lugar Que tem Realmente presença espiritual Né Ele pisca E aqui Ele Até agora Ele não piscou pra gente Ele tá aqui totalmente verde Né, Jô Ele não deu o sinal vermelho Ó Vira ele aqui pra Jô Ó lá É só sinal verde Ele não deu o sinal vermelho Por quê? Porque até agora A gente não detectou Presença espiritual Mas a gente vai tentar Mais aqui pra frente Um pouquinho E vamos tentar conversar Já é o que? Umas 11 horas da noite? Eu acho que sim Por aí? E a gente tá Tentando Gente, a gente tá num local que Só por Deus É Não é Um grande número de pessoas Que tem coragem de fazer O que a gente tá fazendo Né, Jô É verdade O neguinho A maior parte Já desiste No comecinho Não quer nem começar Ó, tá vendo aí, ó Tá na mão do Jô Acho que o Spirit Box Ele não tá reagindo E hoje realmente Aqui tá leve Só que as pessoas Elas alegam que vem, né Vem E sentem movimentos E tal E coisa Mas não é todo dia E a gente tá aqui Mas isso aí, gente A gente veio pra fazer Uma experiência aqui E tentar E Vamos tentar ali Mais próximo do cemitério Indígena Pra ver o que que acontece Olha aqui, ó Pra quem gosta de 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 mato E quem não tem medo De floresta à noite Olha o caminho Que a gente tá aqui Eu vou mostrar pra vocês Verem aqui, ó Hein, Jô Que tem que ter coragem Pra andar, né Se não for pouco Os caras Morrem de medo O cemitério indígena Ali na frente, ó Onde a gente tá vendo Agora Só que daí É uma propriedade Particular A gente não vai Entrar lá Né Ali Cemitério indígena Ali Do outro lado Lá Como vocês estão vendo O próximo Aqueles pinheiros Lá Não sei se vocês conseguem Enxergar Vou tentar Afilar A luz Pra vocês Entender Que tem Tem uns pinheiros Lá Ali a gente não pode Entrar Porque aqui Tem uma propriedade Que a gente tem Que respeitar A gente não pode Entrar lá Assim à noite De qualquer jeito Mas olha A mata Que vocês Podem observar E vou mostrar Aqui pro outro lado Pra vocês Aqui, ó Ó Ó a mata Não sei se vocês Conseguem enxergar Nossa, não deu Sinal hoje Né Engraçado Como é que pode Entendi que o espírito Não quer saber De nada Né É Meu Deus Esse cachorro Aqui me deu Um susto Cara Olha aqui A fera Ali Olha lá Veio aqui Me cheirando Gente Mas isso aí Uma boa noite Pra vocês Hoje Infelizmente Não deu Mas deu pra vocês Verem aqui Que o lugar Que a gente tá Realmente é cabuloso Realmente É um lugar complicado Não é qualquer um Que tem coragem De fazer Uma investigação Noturna Num lugar assim Né Mas beleza Fica todo mundo Com Deus Um abraço E se Deus permitir Até o próximo vídeo Se inscrevam no canal Deixem o like Gente Por favor Um abraço E se inscreve no canal E se inscreve no canal E se inscreve no canal